Olá gente, hoje eu estou inaugurando aqui o Eletropapo, vai ser um podcast dedicado aqui no YouTube, no YouTube Music, quem sabe em breve em outras plataformas de assuntos que eu trago lá do meu Telegram, do canal do Baterista Eletrônico, de algumas pessoas que me fazem sempre perguntas também lá no Instagram, assuntos, abordagens, não só de produtos, mas também falar sobre tecnologia, novidade do mercado, que é o assunto que eu vou trazer aqui hoje, que está realmente dando uma mudada, eu poderia chamar de Sample 2.0, não é isso, mas é uma tecnologia já embutida em alguns softwares e alguns módulos de baterias de algumas empresas que estão surgindo aí no mercado, que se antenaram para isso e estão saindo na frente com esse recurso, com essa tecnologia, chame do jeito que você quiser, e que dá uma realidade muito maior, traz aquela realidade que todo mundo sempre quer ter, de um baterista acústico, então a gente está conseguindo através não só de scripts, através de inteligência artificial daqui a pouco, de algoritmos, mas como um ponto, o que eu digo, de partida realmente para uma nova etapa de sonoridade que a gente está precisando ter e de realidade maior nas baterias eletrônicas. Então, como é que funciona esse Round Rob? Nada mais é do que um rodízio, tá gente? Um rodízio de sonhos, eu vou explicar para vocês, eu vou tentar ler aqui, dei uma gulgada e coloquei para ler o pé da letra e depois eu vou falar da minha forma, como é que eu acho e como é que é, eu já vi, então eu posso explicar da minha maneira. Bem, o Round Rob é um método de reprodução de amostras que permite reproduzir diferentes versões amostradas do mesmo som, resultando em variações naturais em padrões estáticos. Bem, vamos lá, devagar a gente vai entender o que é essa tecnologia. Quem tem sample e trabalha com sample sabe que não importa o volume, seja ele baixo, médio, alto, você vai tocar com a força que for e vai ser o mesmo som o tempo inteiro. Então, isso não vai mudar jamais, não adianta, por mais que você ache que está diferente, não é diferente, é o mesmo som, só é mais baixo ou mais alto. Partindo desse princípio, o que o pessoal pensou? Se a gente começar a criar várias camadas de sons diferentes de stack, stack é a gente pegar dois sons diferentes, juntar e fazer um só, não é isso. gravar várias vezes aquele som daquela caixa, por exemplo, posso pegar a caixa como exemplo, e entre cada uma dessas camadas a gente vai colocar diferentes toques do mesmo volume, só que com diferenças humanas, porque por mais que eu tente tocar baixinho, o mesmo toque igual, eu não vou conseguir, eu sou humano, entendeu? Então, é essa a realidade que o Round Rob vai trazer. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Então, imagina o seguinte, eu pegar um algoritmo, e esse algoritmo, se eu gravar cinco amostras iguais, iguais, da mesma caixa, e eu falar para esse algoritmo que eu quero reproduzir cada uma dessas amostras, cada toque vai ser uma amostra seguinte. É o mesmo som, só que com toques próximos, iguais quase, mas não são idênticos. Então, o Round Rob vai fazer isso, ele vai começar a pular essas amostras e fazer outro, e depois volta para a amostra seguinte. Só que o mais legal é que a gente percebeu, não, eu não, mas quem criou a ideia, percebeu que por mais que ele fizesse esse ciclo, ainda seria algo igual. E aí é onde entra o lance do script, que o script vai dizer exatamente o seguinte, eu não quero que saia da amostra 1, vai para a amostra 2, vai para a amostra 3, não, eu quero que saia da amostra 1 e pule, vai pular uma, vai para a amostra 3, daqui a pouco para 5, dá 5, vai para 2, dá 2, vai para... E nunca repete uma atrás da outra. Então, esse script, inclusive, tem na internet, você pode usar isso, por exemplo, com o Contact, que já tem essa tecnologia, com a Webton Live, enfim, e também em vários módulos que já estão introduzindo isso. Então, às vezes, a gente ouve certos módulos de empresas novas que se antenaram para isso, colocaram esse recurso, essa tecnologia, foram para estúdio, gravaram várias amostras, várias camadas, entre cada camada você bota 4, 5 round robes, novamente dizendo, é um rodízio de samples do mesmo volume quase, só que vai dar uma realidade, quase que um 3D de sonoridade para a gente, porque realmente vai estar quase que humano, eu diria até humano, talvez se eles aumentassem mais, pode ser que aumente no futuro, essa quantidade de round robes para cada uma dessas amostras, pode ser que realmente melhore mais ainda. Então, assim, o que acontece, galera? O que vai, o que eu vejo mais para frente? é cada vez mais a gente chegar mais próximo da bateria acústica, que é o que todo mundo quer, todo mundo sonha, apesar de eu nem tanto, né? As pessoas querem muito ir para a proximidade, eu tento ir um pouco para outras ideias, mas acho importante ter, sim, essa aproximação para a pessoa ter uma referência ali, um resultado final, de repente, que ela tanto espera. Então, o round robes vai trazer isso, eu acho muito interessante e essas amostras, elas com certeza vão dar essa realidade que talvez falte num sample normal, né? Talvez, como eu falei no início, um sample 2.0 com uma nova cara, com novas possibilidades, as empresas perceberam isso e estão investindo cada vez mais. Então, eu, assim, já ouvi vários módulos e fiquei assim, gente, que sonoridade incrível! Aí você vai lendo, vai lendo, você vai ver, está lá o recurso escrito, round rob, aí você vai no software e está lá, round rob, só que as pessoas ainda não se tocaram e você pode baixar esse script, você pode fazer isso, claro que de uma maneira bem mais enxuta, mas já vai, com certeza, mudar muito o seu sample e as empresas, realmente, né, que já estão mais à frente disso, estão criando cada vez, acredito eu, não só scripts, mas daqui a pouco, algoritmos e inteligência artificial para poder deixar isso ainda mais incrível para a gente. Então, vamos ficar antenado, vamos tentar entender um pouquinho disso, porque isso, como eu sempre falo, não é só tocar o instrumento, é entender como ele funciona para você realmente chegar na sua sonoridade. e, com certeza, o round rob já está mudando completamente o play, o cenário, não só da indústria, né, mas tudo que a gente sempre fez na bateria, na percussão eletrônica, em todos os sentidos, isso vai realmente mudar, é um novo início dessa tecnologia da bateria para mim, em termos de sample, isso realmente vai mudar e já está mudando, galera. Então, queria pedir, assim, para você curtir, espalhar, porque não tem assuntos, vocês não vão achar nada falando sobre isso na internet, a gente tem que levar mais conteúdo para as pessoas entenderem, para não ficarem falando tão mal, né, desse nosso equipamento, que a gente tanto ama em tocar, mas que tem que saber mexer, tem que ficar um pouquinho antenado, tem que dar um pouco, né, de atenção, uma leitura, estudar manual, rodar botão, para poder realmente melhorar cada dia a mais e a gente impulsionar esses vídeos, impulsionar os podcasts, impulsionar mais um pouco para a galera discutir, então convido vocês também lá no meu Instagram, André Polvo, ou também lá no Telegram, Baterista Eletrônico, e aqui, claro, sempre no canal do YouTube, no Baterista Eletrônico, onde a gente vai estar sempre fazendo conteúdo, divulgando muitas coisas importantes para a nossa comunidade baterista e percussionista eletrônica. Beleza? Forte abraço e bora estudar, galera!